Eu sempre relembro Os dias felizes Que caçamos juntos Marcou meu viver O tempo passou Mas não consegui latar Você sabe nada de mim Me diz como eu vou te esquecer Mas esqueci Pra sempre vou te amar Eu preciso te encontrar Isso é amor demais Amor pra recordar 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 É amor pra recordar É amor pra recordar É amor pra recordar